oi pessoal estou começando mais um blog hoje é sexta-feira vamos sair para levar o o johnny ao dentista e eu vou levar eu não esqueci teu nome queria que você falasse o teu nome vou levar ele no dentista e vou fazer um blog com vocês que eu tenho umas coisas fazendo o centro vamos ver como é que está o dia hoje muito frio vamos ver que está o centro hoje nesse invernozinho aí então gente parece que essa cena está se repetindo sabia porque o mês passado o johnny também foi no dentista e a gente fez vlog também mas eu estava com essa minha camisa não nem eu com esse casaco eu acho que não estava tão frio naquele dia mas é uma cena se repetindo mais agora a gente está podendo sair só assim para resolver os problemas dentista e apesar de eu estar com essa jaqueta aqui gente dentro do carro está bom tempo está bom mas aqui no centro faz bastante frio e vamos ter que andar um pouco lá e vamos que vamos vamos aí hoje o último dia da campanha teu sangue garante a vitória em seguida nós não vamos parar mesmo que não tenha campanha nós vamos marcar o horário e vamos orar também nos outros dias bem ou são ela não pode parar vamos ver um pouquinho dessa paisagem aqui de caxias vamos ver um pouquinho dessa paisagem aqui de caxias nós estamos na rua com essa rua visconte esquina com a sinibu esquina com a sinibu aqui está com os carros subindo é sinibu vamos dobrar a direita agora no sinibu já deixamos o johnny na esquina para ir ao dentista mas se eu soubesse sair tinha dar a volta é ele ia passar com a gente ia descer em frente é que eu para mim estava indo a nível e aqui é bem o centro mesmo eu estou comendo um torresminho um torresminho está filmando sim mandou só reiniciar o que eu te falei gente estamos aqui no vantajão fazendo umas compras de leve está ali a dona Elinha a moto está limpando o chão com água sanitária ele gostou de escorregar e cair né tá bom ou o que? o maior que você tem que preparar a porta dá tchau e aí e aí que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora deve estar fazendo uns 4 graus. Sim, está muito frio, mas a gente tem que seguir. E outra coisa. Se a gente não se agasalhar bem a nuca, pescoço, a testa, os ouvidos, já acaba pegando aí uma infecção de garganta, dor de cabeça, sinusite, essas coisas. Então, o que vale agora não é beleza. É a prevenção, é se cuidar pra você não ficar enfermo, pra você não ficar com um resfriado, uma garganta inflamada. Até porque, gente, a situação que a gente tá vivendo hoje, não podemos abrir a brecha pra nenhuma gripezinha ou enfermidade que a gente tinha nos anos anteriores. Porque antes você tinha uma garganta inflamada, você tomava um chá em casa e quando a situação era mais grave, você ia no médico, te passava um antibiótico, você tomava uma injeção de antibiótico e pronto. Vinha pra casa, mas agora se você tiver com uma gripe, uma garganta inflamada, tosse e for pro hospital, já te seguram, já te botam de quarentena e te faz teste que você vai estar suspeito dessa doença aí que vocês sabem. Não gosto nem de ficar falando muito. Então, a gente tem que se cuidar, ainda mais se você mora na região fria, muito fria. A gente tem que se cuidar muito para não ter a necessidade de parar no posto de saúde ou precisar de um posto, até porque antibiótico não se vende sem receita médica. Então, é isso, gente, se agasalhar, tomar bastante chá, chá de gengibre com limão e mel. Eu tomo bastante chá de gengibre com cravo, canela, limão, mel, entendeu? Pra se prevenir e não ficar. Doente, né? Pra não ficar gripado. Enfim. Então, gente, lembra que no vídeo anterior eu falei da história dos gafanhotos que... Parece que eles estavam vindo pro sul, mas... Por causa do frio e desviar, eu achava que era até... História, né? Não era real. Mas é sério, gente. O negócio tá sério. Aqui ainda não chegou onde eu moro. Mas eu sei que tem... Vou até botar um pedacinho do vídeo, se eu tiver ainda, de um senhor mostrando a plantação de... Balanço geral. Vou fazer aqui um vídeo de uma praga de gafanhoto que apareceu aqui no estado do Tocantins. Perto de Araguaína. Na cidade de Ananás. Olha como é que tá a roça de milho que eles fizeram aqui, ó. Aqui mais ou menos 4 hectares de milho. Tá todo desse jeito aqui. Olha o jeito que tá os pés. Olha o jeito que tá os pés de milho aí, ó. Só a praga de gafanhoto. E ele é do estado de Tocantins. Tocantins é um estado muito... Acho que o estado mais quente do Brasil é Tocantins. E lá já chegaram os gafanhotos. E algumas regiões do interior do sul, de Santa Catarina, se eu não me engano. E do Rio Grande do Sul também. Já chegaram. Mas... Vamos orar, né? É, as coisas acontecem pela permissão do senhor. E aqueles que confiam no senhor não serão abalados. O negócio é a gente orar, ter fé. E pedir a Deus, gente. Continuar orando o senhor em favor da nossa nação. Em favor do mundo. Porque cada dia que passa é algo diferente. É algo novo que tá acontecendo. Agora parece que tá uma poeira aí também. Que tá atingindo vários lugares, entendeu? Teve esse terremoto aí agora também, se eu não me engano. Foi na Argentina. Não sei. Que provavelmente pode ser um tsunami. Então... O negócio tá pra gente mesmo botar a mão na consciência. E orar. Clamar. Buscar a Deus. Não estamos mais no tempo de parar, não. De ficar parado, não. Temos tempo de buscar o senhor. Como a gente que é dona de casa não pode se dar o luxo de ficar embaixo da coberta. Temos que enfrentar o serviço. Agora vamos, né, dar conta dessa louça. Olha, eu tenho a torneira elétrica. Tá vendo? Isso aqui é uma torneira elétrica que... Ela... Sai água tanto quente como fria e morna. Igual chuveiro. Entendeu? Igual chuveiro elétrico. Só que se tiver muito frio, gente, até o quente, ela não sai morna. Entendeu? Ela demora pra água esquentar. E se a gente usar na água normal, temperatura normal, é tão gelado que dói os ossos. Aí você tem que parar um pouco pra continuar a lavar. Então tem que ter a torneira. Gente, ó... Seis graus aqui em Caxia do Sul. Que meu amor ali, ó, lavando louça. A torneira, gente, é pra ser uma torneira quente. Mas não tá dando conta, não. Vamos ver aqui com a dona Elina. E aí, dona Elina, como é que tá a água aí? A água não tá dando conta. Tá no máximo, mas a torneira não tá dando conta de esquentar. Ela até fica morna um pouco, mas depois volta a ficar frio de novo. Gente, a torneira tá no máximo. Também seis graus que tá fazendo agora, gente, não dá conta. A resistência não dá conta. Deixa eu mostrar aqui pra eles verem que a torneira tá no máximo. E a água está fria. É morna, né, Elina? Mas, assim, detalhe. A água não dá pra perceber que ela tá nem morna. Parece que ela tá natural, mas ela não tá. Porque se ela estivesse natural, meu dedo já tava doendo. Ela não ia tá conseguindo lavar. Entendeu? Tem esse detalhe também. Gente, tá frio. Agora, a nossa casa aqui... É uma benção. É uma benção. A nossa casa não é fria, gente. A gente foi na casa de pessoas aí que era fria. Fria, mas fria mesmo. Parece que tá na rua. Parece que tá na rua. É. Né? Eu fui ali fora no quintal agora há pouco e tenho outro livro de frio. Eu tô igual uma... Como é que fala? Aquela muçulmana. Se eu botar a máscara, pronto. Eu quero saber que eu sou um terrorista. Imagina sair com isso aqui, com a touca e com a máscara. Ah, um terrorista. Bom. Mas tem que ser cuidado, né? Não dá pra bobear, não. Então tá. Mas nós já tivemos frios mais... Mais intenso do que esse aqui, né? Sim. Em 2013 a gente pegou... Abaixo do zero. Quatro negativo. Quatro negativo, né? Foi a época que nevou em cima do carro, né? Sim, teve um... Teve um dia só de neve. Foi em 2013. A gente pegou até a temperatura de quatro a cinco negativo. Nossa. Então tá, gente. É isso aí. Eu queria que vocês vissem a Dona Elina. Lavando louça com uma torneira que era pra ser água quente. E a água tá quebrada a friar. Isso, viu? Mas mesmo assim... Tá melhor do que fria mesmo. É. Do que se ela tivesse naturalmente. Então tá. Dá um alô aí, pessoal. Um tchau. Tchau. Depois eu vou te dar um abraço. Tá. Mas bem depois, tá? Não, com a mão gelada. Ah, não. Não quero não. Obrigado. Então tá. E eu gostaria de encerrar o vídeo por aqui. Tá bom, gente? E nós vamos orar meia-noite. Meia-noite de meio. Não estamos em campanha, mas estamos em oração. Vamos fazer live. Porque quem quiser acompanhar, acompanha na oração. Que está sendo uma benção. Amém? E conforme as coisas vão se passando, nós vamos postando vídeos aí. Eu disse pra vocês nos vídeos anteriores. Se você é novo aqui no canal, dá uma maratona aí pelo canal. Vai vendo os vídeos mais antigos pra você entender melhor as coisas. Conhecer a gente melhor. Tem vídeo aí com toda a família junto. Tem vídeo que eu fiz de fato sobre mim. E o motivo de eu fazer vídeos... Então o telefone tocou ali, eu tive que atender. Mas é isso. Então, nos vídeos, como eu estava falando nos vídeos anteriores, eu explico que eu gosto de fazer vídeos. Porque eu gosto de deixar registrado o que a gente estava passando no momento. E deixar guardado aí no YouTube. Entendeu? Porque eu acho que é uma plataforma boa pra você guardar momentos da sua vida, vídeos. Se quiser privar, priva. Se não quiser, você deixa. E é isso. Mas o motivo principal, na verdade, são as campanhas de oração, a oração, evangelização. O canal. O alvo principal do canal. Mas eu disse antes que eu não ia deixar de postar também coisas do meu dia a dia. Que eu ia querer ter guardado, entendeu? Pra nós, pra nossa família. E, enfim, é isso. Muito obrigada por você que nos acompanha. Que gostam de ver os vídeos. Tem pessoa que chega. Ah, eu assisto seus vídeos. Eu gosto de ver vocês e tal. O dia a dia e tal. E eu tô preparando aí um vídeo pra gravar de novo todo mundo junto. Que eu sei que vocês gostam. E é isso. É difícil, gente. Juntar toda a família. Ontem mesmo foi muito difícil. Até a hora de começar a nossa live. O último dia da campanha. Ter o Sangueira de Vitória. Porque cada um foi pregar num lugar. Num bairro diferente. Mas, graças a Deus, Deus deu tudo certo. Graças a Deus nós encerramos a campanha. E foi Vitória. Então, gente, é isso. Muito obrigada por nos acompanhar. Nos assistir até aqui. E eu agradeço pelas pessoas que estão chegando. Principalmente através da oração. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.